A gente conversa sem usar as palavras Só vê-lo olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É rouca no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como a magia Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado A gente conversa sem usar as palavras Só vê-lo olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É rouca no chão É rouca no chão É rouca no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura E faz loucuras como a magia Pergunta onde estou É rouca no chão E com quem eu saí Mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh